Dilma Mafra, boa noite novamente e aí a Dilma escreveu o seguinte sobre o filme da Barbie por gentileza, a opinião de ambos acreditam que esse marketing será tendência em salas de cinema pra criar uma espécie de espetáculo, alavancando assim ainda mais público e também valores? Abraço Dilma, eu não tenho a menor dúvida disso, eu diria pra você que hoje, o filme da Barbie, ele é o filme o marketing ele é um divisor de águas, cara e eu vou dizer uma coisa pra vocês muitos dos estúdios vão deixar de abraçar projetos isso é uma coisa que já vinha acontecendo com os filmes da Marvel né? que ficou e começou a lançar um monte de filme da Marvel, da DC umas porcarias Liga da Justiça, Shazam umas porcarias e essa tendência da indústria cinematográfica fazer grandes produções para um mercado infantilizado com a Barbie vai se solidificar ainda mais infelizmente e é disso que a gente fala o Dilma eu acho assim eu acho que esse é meu terceiro ano que estou aqui no canal do Regis e ele muitas vezes fala sobre aquele assunto que estamos passando é verdade né cara dói muitas vezes mas essa infantilização mental que estamos tendo justamente por a falta de conteúdo isto vai se mostrando eu acho que isso é um grande resultado e não estou criticando as pessoas que gostam da Barbie estou simplesmente levando ao infantilismo que está se levando e que o marketing está entendendo dessa maneira entende perfeitamente as pessoas estão carentes hoje por meio das redes sociais se mostrou quão carentes estão as pessoas então o que acontece o marketing hoje está sendo provado como muito eficaz pelo que está acontecendo com Barbie justamente porque preencheu uma carência onde uma manada de pessoas se unem e eu te garanto que muitos mais até simplesmente para estar dentro da moda que por saber ou ter interesse para Barbie e isso que está levando a mais sucesso isto porque onde vai a manada vai todo mundo é isso o Jonathan Batista está dizendo o seguinte mestres além da briga política tem briga religiosa sobre esse Barbie cara pior que a verdade eu já vi algo assim até sobre os filmes da Marvel boa parte do cinema atual deixou de ser só entretenimento há algum tempo ô Jonathan pelo contrário boa parte do cinema passou a ser só entretenimento raso porque cinema não é só entretenimento cinema como forma de arte mas é entretenimento raso agora para vocês terem uma ideia de como você tem hoje a indústria do cinema apostando ô Jonathan nessa nessa coisa do entretenimento raso eu não sei se vocês sabem disso cara mas antes de estrear esse filme da Barbie a empresa que dentei os direitos dessa da boneca em si ela antes de soltar o filme bem bem antes na verdade ela jogou no mercado o licenciamento preste atenção meu amigo minha amiga não tô brincando o licenciamento de quase é é é 50 marcas é é marcas não é como é que chama Paulo quando não é marca produtos vai não é é não é além disso é propriedade intelectual é propriedade intelectual não é não é bem produtos né ela lançou 45 propriedades intelectuais e essas propriedades se não me engano Rodrigo é isso né propriedades intelectuais é que depois licenciam os jogos os brinquedos as coisas não é isso você sabe dizer propriedade intelectual é uma das é uma das formas de registro né de ideias né você tem patente propriedade intelectual quando não é uma utilidade tem várias várias formas eu não sou o mais especialista não sou nem de longe especialista nesse assunto tá mas é o que é o que valeria como se fosse uma patente da marca do produto né é na verdade quando você coloca propriedade é intelectual você tem é criação né a criação do produto é é uma coisa é uma ideia entendeu por exemplo e aí você não tem como falar fazer um desenho da ideia ou não sei o que você tem que registrar o logo a marca o nome a frase o que quer que seja entendeu e tem coisa que dá registro tem coisa que não porque eu lembro eu lembro que aconteceu algo similar ao que tá acontecendo agora na Barbie agora evidentemente que não com pelo que eu me lembro não foi com esse impacto vocês lembram do do Transformers quando foi aparecendo no cinema sim cara é a mesma coisa Transformers é um brinquedo sim e aí cara eu lembro que os dois primeiros Transformers cara os caras lucraram absurdamente aí evidentemente que a Fórmula foi se desgastando mas foi basicamente a mesma coisa cara mas a Barbie inclusive já foi falado que vai ter mais filmes da Barbie outra parte já foi falado já foi falado a própria Hollywood confirmou e ainda vai ter depois sobre a Polly Pocket que era aquela Barbie menor né da criancinha se prepare que teremos vários anos de Barbie agora eu vou falar uma coisa curiosa aqui será que no mundo que a gente vive atual que tudo é virtual as crianças estão todas presas numa telinha de repente um filme da Barbie que faz com que as pessoas as crianças voltem os olhos pra uma boneca física que ela pode comprar pegar e brincar de repente pode ser um negócio interessante afastar elas um pouco das telinhas sabe dos celulares dos tablets dos computadores eu espero eu espero eu espero eu não acredito eu não acredito que vai ter esse efeito sinceramente dando panelinha e fazendo comidinha não sei acho que não vai vai ser pior a gente é otimista demais o que vai acontecer é gente adulta começar a brincar de panelinha e fogãozinho e casinha da Barbie cara montar uma casa da Barbie acho que em Miami pra alugar bicho tava esgotada a reserva era muita gente querendo querendo passar um tempo alugando a casa da Barbie cara cara e em Dubai em Dubai que fizeram uma boneca gigante tipo uma estátua gigante ou seja é tudo um marketing muito bem planejado muito bem planejado e vai continuar isso um bom tempo cara vai continuar um bom tempo pode estar de certeza com isso cara eu meu o que que eu vou falar um negócio tá complicado viu se a política está se comparando não falta que daqui a pouco apareça alguém com boneco e com a Barbie e com o Ken não fala assim comigo e vai começar a mostrar nossa cara por amor a Deus